É, mas não é um milhão e meio, como estava sendo dito, são 100 mil que são estimados, então, por ano em nosso país, e não como estão sendo divulgados aí, tá certo? Então a gente não pode ser vítima de mitos. Outra coisa, o mito 4 diz que o aborto não faz mal, há várias pesquisas que demonstram, há pesquisas também patrocinadas por quem é pró-legalização, muitas vezes no sentido contrário, mas a grande maioria não. Então a gente tem tratados de medicina dizendo que pode provocar hemorragia, perfuração do útero, infecção, sepsis, morte, inclusive outras doenças como câncer de mama, de útero, de ovário, gravidez ectópica, abortos espontâneos, partos prematuras, síndrome de Archman, complicações tardias, frigidez, esterilidade. Tudo isso pode ser provocado pelo aborto, mesmo nas clínicas legalizadas, como nos Estados Unidos acontece. Vocês viram o filme Blood Money, Aborto Legalizado? Blood Money tem, inclusive no YouTube, foi da Estação da Luz, que ela patrocinou a vinda, é um filme americano, denunciando o comércio de órgãos por conta do aborto, a indústria que se formou por conta do aborto, do estímulo para que as meninas abortem. Até distribuição de preservativos defeituosos, daquela empresa Planet Parenhud, que é um braço lá da IPPA. E a gente aprende também, nesse filme, que há muitos óbitos, só que são mascarados, e a própria família prefere que no atestado de óbito não consiga que a morte foi por aborto, para não ser desagradável para a família, não é? Mas eles concedem, então, esses atestados de óbito lá na Planet Parenhud, para não esclarecer que houve morte, então. Então, mesmo no aborto legalizado, é uma cirurgia de risco, de grave risco, não é? E também a gente precisa saber que é levar a gestação até o fim, quando a gente faz isso, não é? E amamentar também, dizem que sim, não é? É uma grande maneira de preservar contra o câncer de mama, que é um dos cânceres que mais atinge as mulheres. Então, pode provocar síndrome pós-aborto, queda na autoestima, sentimento de culpa, frustração do instinto materno, que é um instinto muito forte, não é? Com os hormônios que a mulher começa a produzir quando está grávida, sobretudo, não é? Na menopausa, é muito comum dar uma depressão muito forte, não é? Então, ansiedade generalizada, neurônios diversas, síndrome do pânico, depressão, dependência química aumenta muito, alcoolismo, suicídio, etc. Olha aqui os índices de aumentos que a gente tem aqui de transtornos de ansiedade e depressão, não é? Num meta-análise muito seguro da Coleman em 2011, que a gente já tem esses dados, apesar que não tem muitos anos ainda de legalização em toda parte e estudos mais eficazes, não é? E mito 5, diz que a mulher tem o direito de escolha. Quantas vezes ela não é livre para decidir, é o parceiro que obriga, é o pai, é a mãe, é o patrão, não é? Então, a conjuntura toda que ela está vivendo, então, em verdade, ela pode escolher engravidar ou não. Eu sou a favor do meu corpo, minhas regras. Você pode engravidar ou não, mas depois que engravida é outro corpo, são outras regras, é um outro DNA que está ali, não é? E o pai, ele tem direito ao filho? Será que se o pai não quiser que a mulher aborte, ele tem direito? Inclusive, já tivemos decisões judiciais que o pai ganhou, não é? E por que não responsabilizar aqueles homens que obrigam as mulheres, inclusive criminalmente? Não só os violentadores, mas quem obriga a mulher? É um crime, não é? É um cúmplice se ela fizer o aborto também. E se a gente legalizar, será mais fácil os homens oprimirem as mulheres ainda mais? Porque ele vai dizer, não, você tem que abortar. Olha aí, é legalizado, está lá, vai na clínica, é de graça, faz no SUS. Vai ficar mais difícil para a mulher dizer não, não é? Se definir o contra, não, eu não vou cometer um crime. Pronto, ela já tem uma desculpa muito boa, legítima e correta, não é? Ah, não, nós já temos pragar com os nossos impostos para legalizar o aborto no SUS. Pessoal, o SUS mal consegue atender uma parte da população, não é? Quanto atrás nas cirurgias, hoje há crianças que morrem por falta de leito, não é? Nascem com paralisia cerebral porque demora muito para nascer. A gente vai ter ainda que tirar recursos daí para promover o aborto, a matança de criancinhas e o sofrimento das mulheres? Não, não vamos fazer isso, não é? Dizer que o mito 7 é que o aborto diminui as mortes maternas. Olha o que tem mais dado resultado, como nós falamos aqui, é assistência no pré-natal, no parto e no puerpério. Olha lá, a Índia que legalizou o aborto há várias décadas, ela é legalizada. Tem uma taxa de mortalidade materna de 200 a cada 100 mil nascidos vivos. É altíssima, não é? Na Polônia, que em 93 proibiu, era legalizada, eles proibiram, caiu de 11 para 2. Olha lá, seu investimento no que realmente salva mulheres. O Chile também, que proibiu em 89, tem uma das mais baixas do mundo, não é? Também, apenas 22 contra 200 da Índia, porque investiu no que realmente promove a vida das mulheres, como nós já falamos aqui. Ah, mas se legalizar o aborto diminui a prática, não é verdade. Após ser legalizado, o número explode, não é? Aumenta significativamente. Quando não aumentou tanto, na hora, porque sempre aumenta depois, mas se na hora não aumentou tanto, é porque o número era superestimado, eles inflacionam, lembram? Que é multiplicado por 10 muitas vezes, até, não é? Então, mesmo em clínicas, aqui já foi dito, olha aqui, se o número, o aborto diminui com a legalização, olha como é que era nos Estados Unidos, cerca de 200 mil, e foi para 1 milhão e 200, não é? Depois cai, mas por quê? Porque eles começam a investir em educação sexual, em distribuição de preservativos, esclarecimento da população, e pílula do dia seguinte, que não conta como aborto, e normalmente é abortivo. Se contar pílula do dia seguinte, então são muitos milhões a mais. Dizer que na Espanha, olha aqui como é que foi o aumento na Espanha, de 488% na África do Sul, também, um trabalho imenso. E lá no Uruguai? Olha lá, no Uruguai, ele é permitido, em qualquer circunstância, ser até a 12ª semana de gestação. Em casos de estupro, eles são permitidos até a 14ª semana. E quando há risco para a mãe ou má formação do feto, pode ser feito em qualquer época da gestação. Então, muito amplo a facilidade de aborto lá. Agora, as estrangeiras, se uma brasileira quiser abortar no Uruguai, não pode, porque tem que estar residindo no Brasil, no Uruguai, pelo menos há um ano, tá? Eles divulgavam que havia 33 mil abortos por ano, que é um país pequenininho, Uruguai. Mas o especialista Elard Coca estimava 4 a 5 mil, que era verdadeiro mesmo, né? Olha lá, no primeiro ano de 2012, que iniciou com 200 por mês, que dá 2.400 por ano, cresceu muito. 3.300, depois 400 por mês, chegando a 4.800. Terminando o ano com cerca de 4.400 a bolsa, em 2012. Olha lá. Oi, e não eram 33 mil a 50 mil? Onde estão os outros 30 mil ou 45 mil? Se eram só 4.800, depois que legalizou, já aumentou, não é? Mas vamos pegar esse número mesmo de 2012, não é? Vamos ver aqui. Olha como é que foi em 2012. Então, mais ou menos 4.400, porque só tem de alguns meses a estimativa, mas se eu multiplicar os 12 meses, dá isso aí. 4.400. 2013, vai para 7.170, aumenta 62%. No ano seguinte, 8.537, aumenta mais 20%. 2015, mais quase 10%. 16, mais todo, no ano, né? Cada ano aumentou mais 4%, depois 1%, depois 9%. Em 2019, eu não tenho esse número, mas está quase triplicando já. Está com 11.500, né? Vai chegar a uns 11.500, mais ou menos. 2020, a tendência é triplicar. Vai chegar por volta de 12.000, 12.500. Ou seja, de 4.400 em 2012 a 2020, vamos triplicar o número de abortos aqui do lado. Está aqui, caso recentíssimo. Porque no passado também tinha muito motivo para aumentar o aborto, né? Porque foi se tornando um costume, etc. Lamentavelmente, mas se tornou um costume. Quando legaliza, se torna mais ainda, não é? Então, aumentou também no Brasil, aumentou em toda parte. Mas aqui do lado, há poucos anos, não teve mais a influência da cultura tanto, né? Foi realmente porque estimula. As pessoas quase não usam mais anticoncepcional, preservativos. Então, dizer que o Brasil tem um número muito grande de abortos, não é verdade. Se comparar com a quantidade da população, olha aí como é importante fazer sempre, não é? O número de abortos sobre a população. Olha lá, a Rússia tem muito mais. A Rússia é legalizada. Tem 23 vezes mais abortos que no Brasil. Na Geórgia, 20 vezes mais. Em Cuba, 16 vezes mais. Na China, 12 vezes mais. No Cazaquistão, 10. Rostões, não é? Então, onde é legalizado, o número de abortos por mulher aumenta muito. Na Rússia, por exemplo, há 1,3 milhão de abortos. Dá 53,7 para cada mil mulheres em idade fértil. E hoje está aumentado muito entre jovens e adolescentes. O pessoal, os médicos estão assombrados. Como é que jovens praticando já 3, 4 abortos? Como é que vai ficar a saúde reprodutiva dessa mulher? E depois que legaliza o número de abortos, cai? Não, não cai. Aumenta. Agora, depois que aumentou até o máximo, não é? O que é que acontece? Eles começam a investir na educação sexual, na conscientização, nos métodos contraceptivos e pílula do dia seguinte, que é aborto. Então, aumenta mais. Na verdade, não diminui. Tem aumentado cada vez mais. Nós já falamos aqui sobre a pílula do dia seguinte. Dizer, ah, não, Nazareno, mas proibir o aborto não impede a sua prática. Continua tendo aborto, apesar de ser proibido. Olha, proibir o estupro e a corrupção também não tem impedido as suas práticas. Deveremos legalizar o estupro e a corrupção? Claro que não, né, pessoal? Então, proibir, coíbe sim o ilícito, a regra do direito penal. O problema do Brasil é a impunidade. É que ninguém vai preso por aborto, tá? O objetivo da lei penal não é encher as cadeias, é inibir a prática. Se alguma mulher fosse presa, ninguém é preso por aborto, tá, pessoal? O número de bebês mortos seria muito menor. Se as clínicas clandestinas fossem fechadas também, não é? Então, eu não sou a favor de nenhuma mulher ser presa, nem de sofrer as sequelas do aborto. Mas no dia que fosse uma presa, a imprensa ia fazer um estardalhar tão grande, ia ser tão divulgado que as mulheres iam ficar com medo. Ah, agora mudou. Agora vai ser presa. O número de abortos e de mortalidade materna ia despencar, porque as pessoas iam pensar duas vezes. Três vezes antes. Mas ninguém vai preso. Por quê? Porque a crime é pequena, cabe suspensão condicionada à pena, a pessoa tem bons antecedentes, porque é primário. Não vai preso. Responde ali na delegacia rapidamente e pronto, acabou. Infelizmente, é assim, não é? O ideal é que não tivesse nenhuma busca. Ah, não, nós precisamos diminuir a taxa na totalidade. Você sabe o que está acontecendo com a taxa na totalidade? Despencando, naturalmente. Por volta de 2005, cerca de 30% da população estará idosa e não vai ter jovens trabalhando para manter os velhos. Aí vai ter que ter novas reformas da Previdência. Por quê? Porque não estão nascendo mais crianças. Tem que, pelo contrário, tem que manter um nível adequado para poder... Porque as pessoas estão vivendo mais também, não é? E nascendo menos. Então, mais complicado. Prejudicando a Previdência Social. Ah, é melhor abortar usando excertos ou deficientes. Há países que estão dizendo, não, na Islândia, eles estão dizendo, não, vamos acabar com a síndrome de Down. Como é que eles estão acabando? Abortando todos. Isso é acabar? Não, não é acabar, não é? É atentar gravemente contra os direitos humanos e contra a saúde das mulheres. Então, tem o trauma do aborto e o luto retido, não vivenciado. Costuma ser mais grave até do que manter a gestação. Você vai morrer? Deixa nascer, deixa morrer depois. A frustração já aconteceu. Matar a...